E aí turma boa, tudo bem meus amores? Hoje eu voltei e pra trazer mais um modelo de cobre jarra. Vocês me pediram pra trazer um modelo com miçanga. Confesso que eu subestimei o poder dessa pedrinha, porque eu gosto de pedrarias maiores, mas eu me surpreendi com o resultado, viu? Olha como ficou lindo! E é isso que vocês vão aprender hoje, mas antes disso não esquece de se inscrever no canal, que se eu clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, aí clica no sininho também, deixa o like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, compartilha com as amigas. E se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você! Aproveita pra me seguir nas minhas outras redes sociais, que vai estar aqui na tela, e vai estar abaixo do vídeo, junto com a lista de todos os materiais. Agora chega de blá, 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 e bora lá, que eu vou te ensinar. Passei as duas pernas de linha pela agulha, e no final se formou essa argolinha. Aqui no lado avesso do tecido, eu dou um pequeno pontinho, passo a minha agulha por dentro dessa argolinha, dou mais um pequeno pontinho, e giro a minha linha em volta da agulha duas vezes, e puxo. Agora eu pego a minha agulha e jogo pro lado direito do tecido. Começo colocando uma pérola de número 4, 3 miçangas, 3 miçangas, mais uma pérola de número 4, uma de número 6, e mais uma de número 4. Agora eu coloco 8 miçangas. 8 miçangas, puxo pra linha, coloco mais uma 4, uma 6, e uma 4. Fica assim, puxo pra linha, coloco mais 8 miçangas. 8 miçangas, puxo pra linha, uma 4, uma 6, e uma 4. puxo, agora eu coloco 3 miçangas. puxo todo esse material pra linha, vai ficar assim. Observe que sempre, entre a pérola de número 6, vai ter uma 4. Isso porque a gente vai precisar voltar com a agulha, e só a miçanga, a agulha não passa novamente por dentro dela. Então, eu preferi colocar a pérola de número 4. Aqui embaixo, eu vou esquecer essas 3 miçangas, e volto com a agulha por dentro dessa pérola número 4, pela 6, e pela 4 aqui de cima. Passa aí de baixo pra cima, apenas nessas 3 pérolas, e vou puxar. A minha linha inicial está saindo daqui, dessa pérola de número 4. Eu vou repetir essas 8 miçangas na minha agulha. 8 miçangas, puxo pra linha, vou colocar uma pérola 4, uma 6, e uma 4. Então, eu já tô aqui, de repetições de materiais, vou colocar essas 8 miçangas, 8 miçangas, puxo pra minha linha, eu repeti todo o material, vindo até aqui. Então, eu vou vir aqui, nessa pérola de número 4, veja, tem 1, 2, 3 sequências de pérola 6. Então, eu vou vir aqui na primeira que eu fiz, e passo a agulha de baixo para cima, apenas na 4, na 6, e na 4. Puxo. Minha linha está saindo daqui, e eu vou repetir esse material. 3 miçangas e uma número 4. Tá aqui o material na minha agulha, puxo pra linha, e aqui eu vou contar 3 pontos de máquina. 1, 2, 3. Vou dar um pequeno pontinho, de cima para baixo, e vou puxar. vai ficar assim. Eu passo a minha agulha de cima para baixo, por dentro, apenas dessa pérola de número 4. agora, eu vou repetir 3 miçangas, 3 miçangas, uma, 4, uma, 6, e uma, 4. Então, coloquei o material até aqui, agora eu vou colocar 8 miçangas. 8 miçangas. Puxo esse material pra linha. Vou vir aqui, na segunda sequência de pérola 6 e 4 que fiz, passo a minha agulha de cima para baixo, apenas na 4, na 6, e na 4. passo e puxo. Vai ficar assim. Eu vou olhar pra esse lado e vou repetir. Então, eu preciso de 8 miçangas. 8 miçangas. Preciso de uma, 4. Uma, 6. E mais uma, 4. Que é esse material aqui. Agora, eu vou precisar de 3 miçangas. Tá aqui as 3 miçangas, e eu puxo todo esse material pra linha. Aqui no final, eu vou esquecer essas 3 miçanguinhas, e vou subir com a minha agulha, de baixo pra cima, por dentro, apenas da pérola 4, da 6 e da 4. E puxo. Tô arrumadinha aqui embaixo, pra ficar esse biquinho. Então, como a minha linha está saindo daqui, da 4, eu vou precisar dessas 8 miçangas. Tá aqui as 8 miçangas. Puxo pra linha. Preciso de uma, 4. Uma, 6. E uma, 4. Que é essa daqui, a segunda. Então, como eu quero passar por aqui, então, eu vou precisar de mais 8 miçangas. 8 miçangas. 8 miçangas. Puxo pra linha. Vou pular todo esse material, porque eu já coloquei na minha agulha, até chegar aqui, nessa pérola de número 4. Então, eu passo por dentro dela, dá 6 e dá 4. Puxo. Vai ficar assim. Aqui em cima, eu vou repetir esse material. São 3 miçangas e uma 4. 3 miçangas e uma 4. Vou contar 3 pontos de máquina. 1, 2, 3. E dá um pequeno pontinho de cima para baixo. E puxo. Vai ficar assim. Agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo, apenas nessa pérola de número 4. Vou repetir todo esse material, até chegar aqui. Vou passar por dentro dessas 3 pérolas. Repito até aqui embaixo. Coloco as 3 miçanguinhas e subo, fazendo o mesmo processo. Vou repetir até completar toda a circunferência. Vim repetindo todo o processo. A minha linha está acabando e eu vou finalizar. Então, veja que ela está saindo aqui, ó. De dentro dessa pérola de número 4. Eu já coloquei aqui esses materiais necessários. Foram 3 miçangas e uma pérola de número 4. Vou contar os 3 pontos de máquina. 1, 2, 3. E eu vou jogar a minha agulha para o lado avesso do tecido, tá? Joguei, viro o tecido. Aqui atrás, eu dou um pequeno pontinho. Puxo, ó, se forma essa argolinha. Eu passo a minha agulha por dentro dela. E puxo. Deixo bem firme, tá? Depois eu venho, dou mais um pequeno pontinho e giro com a minha linha em volta da agulha. Duas vezes. E puxo. Vou dar só mais um pontinho para firmar a linha. E corto o excesso. Coloquei uma nova linha na agulha. Venho aqui para trás. Dou um pequeno pontinho. Passo a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Dou um pequeno pontinho e giro a minha linha em volta da agulha duas vezes. Puxo. Agora, eu jogo a minha agulha para o lado direito do tecido. E a partir daqui, eu continuo todo o processo. Passa a minha agulha de cima para baixo por dentro dessa primeira pérola. Coloco três miçangas. Coloco uma pérola de número quatro. Uma, seis. E uma, quatro. Coloco oito miçangas. Puxo para a linha. Venho para aqui, para a pérola número quatro. Passo por dentro dela, dá seis e dá quatro. Puxo. Fica assim. Vou repetir esse material. Oito miçangas. Oito. Puxo. Uma, quatro. Uma, seis. E uma, quatro. Puxo. Agora, eu coloco três miçangas. Puxo tudo para a linha. Aqui no final, eu esqueço as três miçangas. Subo a agulha por dentro, dá quatro, dá seis e dá quatro. E a partir daqui, eu repito todo o material até chegar aqui em cima e continuo repetindo o processo. Vim fazendo todo o processo e chegando aqui no final, só tinha cinco pontinhos de máquina. Então, eu dividi dois e meio para cada lado. Aí, eu coloquei aqui na minha agulha as oito miçanguinhas, como eu vinha colocando. Veja que a minha linha está saindo desse lado, dessa pérola de número quatro. Eu vou vir aqui para o outro lado, ó. E vou passar de baixo para cima, por dentro dessa pérola de número quatro, da seis e da quatro. Veja, a minha linha está saindo aqui. Eu entrei desse lado. Na primeira franjinha que eu fiz. Aí, eu puxo. Ó, já se junta, tá vendo? Agora, eu vou colocar mais oito miçangas. Tá aqui as oito miçangas, puxo para a linha. Agora, a minha linha inicial está saindo aqui, deste lado. Eu vou cruzar para esse lado e vou passar a minha agulha de baixo para cima, por dentro da miçanga quatro, da seis e da quatro. Dessas três aqui do outro lado. Eu puxo, aí fechou até aqui. Agora, eu vou colocar três miçangas para vir para o lado de cá. Tá aqui as três miçangas, puxo para a linha. Eu venho aqui, ó. Minha linha está desse lado, eu venho para o outro lado. Passo por dentro apenas da pérola de número quatro. Puxo. Veja que o bico fica todo juntinho, se fecha. Então, eu jogo a minha agulha para o lado avesso do tecido e finalizo com o arremate. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.